Sempre cheque os resultados. Então, nesse caso aqui, por exemplo, como é que eu poderia checar se esse número aqui, esse 14 mil, é efetivamente essa soma aqui de todo mundo, se esse 25,410 é efetivamente a soma do total geral aqui. Então, vai fazer o quê? Vai abrir uma calculadora e vai botar aqui na calculadora, vai fazer como? Já vi gente aqui querendo exportar para Excel aqui, eita, vou descer aqui. Já vi gente que vinha aqui querer exportar aqui, exportar dados, exportar o CSV aqui. Forma mais inteligente de fazer isso, usar a ferramenta externa aqui, o Analyze em Excel. Essas ferramentas externas aqui você instala, bota no Google aí, Analyze em Excel e instala ela aí no Power BI Desktop. Tem o M2Kit, já fiz live só sobre esse cara aqui também. Tem Bravo, tem Power BI Helper, que eu já fiz aula sobre ele. E a principal aqui é o Tabular, que eu já mostrei também. Vou mostrar aqui o Analyze em Excel. Então, o Analyze em Excel é uma ferramenta interessante para a gente fazer esse cheque de cálculo aqui. Sempre é importante checar os números. Nunca confira, sempre certo. Então, ele abre aqui a camada semântica, a camada semântica vem aqui para o Excel, em forma de tabular dinâmica. A gente pode colocar aqui, como é que estava lá? Estava o ano, pode replicar lá. Estava o mês, ano, estava a quantidade máxima. Assim, né? Olha, eu repliquei, né? Olha só. O ano, o mês, ano e a quantidade máxima, né? Aqui ele não totaliza automático, não, né? Então, aqui eu posso checar, né? Aqui com Excel, checar aqui 2017. Eu conto aqui 5.700. 5.700, né? 2.018. Deixa eu copiar e colar aqui, acho que ele vai, né? 5.000. 2.018, 5.000. 5.000. E 14.700 para 2019, né? Eu posso vir aqui para 2019. E tem aqui, né? O 14.710, né? Que é esse aqui, né? Tá? E o total geral é o 25.410. Eu testo também aqui o total geral. Que vai ser o desse, mais o desse, mais o desse, né? Tá aí, né? 25.410, né? Então, aqui, essa ferramenta aqui, né? De você fazer esse vínculo, né? Lembra isso aqui que ele não exporta, né? Isso aqui não é exportação, né? Aqui ele linka, né? Ele linka com o modelo semântico, né? Ele linka com o modelo semântico. Então, esse modelo semântico aqui, ele linka lá com o Excel. Tá linkado lá, né? Se atualizar aqui, dá uma carga aqui no Excel, né? No botão direito, atualizar, ele atualiza aqui também, né? E é possível usar o Analyze em Excel com um modelo semântico também publicado no PodBank Service. Pra fazer, por exemplo, uma camada visual e apresentação de dados. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.